Bom dia! E aí galera, beleza? Hoje estamos em Cascais, que é uma cidade muito pertinho de Lisboa. É uma super ideia de bate e volta. A gente vai explorar um pouquinho a região hoje pra mostrar o que é legal pra fazer por aqui. Bora com a gente! Vamos nessa! Vem! Olha que céu maravilhoso! Que dia incrível! Vai ser uma delícia passar o dia aqui em Cascais hoje, aproveitando com um dia lindo assim. E a gente vai passar o dia explorando somente o centrinho da cidade. Vai ter um outro dia e um outro vídeo pra gente ver duas atrações que muita gente combina com Cascais, que é o Cabo da Roca e a Boca do Inferno. Mas hoje a gente vai ficar somente aqui na cidade. Então partiu! Cascais é uma cidade bem próxima de Lisboa e é um destino de praia super procurado no verão, tanto pelos portugueses quanto pelos turistas europeus e internacionais que vêm pra cá. Tem diversas praias seguindo o paredão de Cascais, todas com boa estrutura, quiosque, barraquinha, super bem tranquilo de visitar. E é sempre essa piscininha assim. E aqui em Cascais, diferente do que a gente conhece lá do Brasil, aquelas extensas faixas de areia formando uma praia gigante, é um pouquinho diferente. Aqui a gente tem várias pequenas praias que se constituem em volta aqui do paredão, em volta do antigo pia. Então você tem várias pequenas praias que vão se criando aqui em cada contorno do pia. Você pode ver aqui a Praia das Moitas. E ir mais lá pra frente, cada curva dessa do pia que você vê, ele é uma praiazinha diferente, são três até aquela grande curva. Uma praia maior lá na frente, que é lá perto do centro de Cascais. E aí depois que faz a curva da costa, a gente tem mais algumas praias. Aí tem esse povo que vem pra praia de calça. Tava de casaco também, mas eu peguei o casaco e guardei no carro, porque sabe, né? Tá frio! E tem aqui a piscina oceânica Alberto Romano. Foi construída aqui seguindo a curva do paredão de Cascais. E ela fica aberta das oito às dezoito, é gratuita pro uso. Mas hoje não tem ninguém aqui, de repente a água deve estar bastante gelada. E uma parada bacana é que na maré alta ela acaba trocando uma parte da água dela. Então é água salgada, água do mar, e que troca conforme as marés. Acho que num dia de mais sol vale a pena conferir. Agora vamos sair um pouquinho da orla e começar a explorar esse centrinho, porque esse lugar parece ser muito fotogênico. Eu tô doida pra fazer umas fotos por aqui. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Agora a gente está aqui dentro da Cidadela, a cidade morada de Cascais, que agora virou um distrito de arte, tem uma pousada, alguns ateliêres de artista, tem um art district, que são alguns estúdios, galerias, projetos. Tem uma livraria, restaurante, bar, sim. Pode dar uma olhada, tem o Palácio Nacional da Cidadela, ali no cantinho. E aí, como eu falei mais cedo, que as praias vão aparecendo na encosta da muralha de Cascais. Você vê que a gente tem uma aqui embaixo, aí faz uma pequena curva da muralha, aí vem mais uma praia, outra praia, outra praia, até onde a gente estava, que é lá na frente, que é já chegando já em Estoril. Assim, são várias praias menores, mas todas bem arrumadinhas, bem organizadas e o pessoal já vai começando a aproveitar do sol. dia de Camões, e a gente está chegando perto do dia, ele, que é seriado aqui em Portugal, 10 de junho, dia de Camões. Agora a gente está na nossa última parada em Cascais, que é a Casa da Guia, que é um lugar que mistura um pouquinho de restaurante com as lojinhas e uma vista pomada bem bonita. Tchau, tchau. E eu sei que eu prometi que a gente não ia pra longe do centro de Cascais hoje, mas a gente viu um lugar incrível na internet, então vamos até lá com a gente, bota no GPS, praia do guincho. E agora a gente acabou por participar aqui em Cascais, espero que vocês tenham gostado e acompanhem os próximos vídeos, que a gente vai conhecer mais lugares legais aqui em Portugal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.